é um grupo de é por isso que tem que passar rápido vamos ver é muito bem tá piscando tá gravando bora bora vamos subir a serra novamente bem, vamos lá, hoje o Luiz me trouxe aqui na garupa pra quem não me conhece, a maioria não me conhece eu sou a Sheila Tamiota, outra de Luiz a Sheila me convidou pra dar uma volta nessa moto se ela ainda não tinha andado com a gente nela dando as impressões dessa moto a gente tem que ter uma serra agora eu tô conseguindo eu não sei se eu queria andar de boa mas tá acelerando pra caramba aqui então eu tô vendo que eu não sei se eu tô falando alto ou baixo muito ruído mas eu espero que eu não sigam me ouvindo primeiro eu vou mandar um abraço pra todos os assistentes do canal um salve e pra todo mundo que acompanha o canal do Luiz um salve também pros amigos de motovolga um salve pros meus colegas de trabalho eu não vou nomeá-los pra não esquecer ninguém mas quem assiste sabe o que eu tô falando um abração, um salve pros meus colegas de trabalho pra minha família enfim, vamos lá comentar agora do passeio e da moto hoje que é um dia muito grande de moto entra com a comunidade, com a portuguesa aproveitando os vídeos que nós estamos aqui então é um dia da província vamos lá vamos lá com a moto agora que desça essa filmagem porque pra ser sincera, essa moto está bem desconvocada acho que eu nunca nunca tinha andado numa moto nesse filme na posição de sentada na posição de sentada quem vai na garota é muito muito não sinto usar as pernas eu estou rodando as costas doem um pouco também não é legal em termos de conforto eu vou dar um menos um pode ser esse tipo de moto ser o sonho das lojas novinhas que adoram tentar assim inclinada em cima do piloto mas tudo já passou aí dessa fala pra quem conheceu a moto anterior do Luiz não vou me lembrar bem eu não gravo o nome de moto só eu deixo pra ele mas aquela moto que é chamada de branquinha aquela ali é o tipo de moto que eu gosto de andar confortável macia essa aqui o assento é super duro pequeno e duro e isso de ficar em cima do piloto dá a impressão que os pilotos também deve sentar um monte mas pelo fato eu vou ficar com a cabeça aqui pra ver ele ele recebe muito mais vento então mais tensão no pescoço mas enfim gosto é gosto né a moto é dele, quem vai andar é ele que eu estou de passeio hoje e não sei se vai ter uma segunda vez que eu estou de passeio hoje a gente vai subindo a serra de volta né voltando pra sua roupinha por uma entrada é um caminho diferente do que a gente desceu vocês veem que é bem bem movimentado o outro lado é pior mas aqui também tem bastante fluxo paisagem, pica de serra né matos pra tudo que é lado mas é bonito é bonito também a gente vai deixar um pouco de buracada mas e mostra pra se escapar então não fica tão bonito calou um pouquinho de mim tem um sábado de arete de inocimento mas vindo agora aqui e aí e aí e aí dá bom de morar embora bem diferente da minha terra e eu posso dizer que nadar foi bem aqui no sul vamos ver que a gente acaba ficando mais em casa por causa do frio então quando tem um dia de sol assim tem um excessor e aproveita pra sair de casa e aproveitar aqui principalmente quem tem móveis no dia de sol e calor aqui também raro que fica assim de ver mas mesmo dia como hoje de sol essa é assim ó não sei se é que está a 30 graus aqui não mas de manhã tem uns 8 graus 8 e 9 graus agora deve estar uns 22 talvez de moto com vento hum estou aqui toda em casa a casa mas enfim é bom fazer sempre que o Luiz me convidava a fazer esse passeio mas o clima não deixava em alguma outra situação que atrapalhava o passeio hoje eu disse ah vamos fazer o que tem que fazer e aqui é o projeto vamos olhar agora que é até saindo de um lugar Espero não estar balançando muito, mexendo muito a cabeça Porque a gente não tem o costume de filmar A gente quer assistir a câmera Vamos lá, peço a desculpa para vocês Se eu não estiver acertado muito, a gente está parado Nós vamos chegando aqui Nós estamos mais perto da cidade Vamos passar aqui por Nova Milano daqui a pouco Nova Milano é o chamado peço da imigração camiana É onde começou toda a história da imigração aqui na terra E a gente pode imitar o vídeo É o chamado bobagem, mas Eu não sei o que é isso Aqui a minha esquerda, aqui o que eu estou mostrando Nova Milano Esse monumento aí é um monumento à imigração E eu trouxe a mim que é isso Então é o que eu estou mostrando Porque a gente acabou voltando pelo No mesmo caminho que a gente fez pelo Eu acho que tudo iria voltar por dentro A gente acabou a vila pelo mesmo No mesmo caminho que a gente fez pelo mesmo caminho Está descidando Mais uma roupa tem entrada propriamente Então é o que eu vou pegar A nossa cidade Tente confessar que Meu percoço está doendo tanto por causa do vento Eu já não estou conseguindo nem Pensar direito o que é que eu vou falar para vocês Muito bem Acho que eu estou ficando velha para as pessoas De passeias de moto A gente nunca foi de viajar De moto Sempre viajamos de carro De moto Eu só passei o curso E mesmo assim já faz um tempo Que a gente não sai junto Mas Estou fora de forma Enfim Valeu o carro conhecer Né? Esperi a gente E aqui vai dar frente No cabetão É isso Estou atrapalhando a passagem Eu bem conheço o Luiz A gente está meio de boa Dois de mandar passar E aqui estamos na entrada E aqui estamos na entrada Com uma alma caridosa Para ajudar no empurrão Pronto Aqui pode se dizer que já estamos em casa Estamos pertinho já Fim do passeio Quase Quase Pode não encerrar viu Tá Fala final Sim Bem por hoje é isso Espero que vocês gostem do passeio de hoje Obrigada aí Se gostar Deu joinha Perguntas Esclarecimentos Direto com o Luiz Tamioso Tio Lu E quem sabe a gente se vê em uma próxima Abraço Salve para todo mundo Tchau Então é isso Um salve Espero que tenham gostado Um salve para todos os assinantes do canal Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Do canal Luiz Tamioso LT Moto Vlog Valeu Valeu Fui